É isso aí, chegando aqui no anel viário, no canto do Murintier, no sentido Eliseu Martins. E eu vou chegar aqui no anel viário, no canto do Murintier, no canto do Murintier, no canto do Murintier, no canto do Murintier, no canto do Murintier. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Falou!